Tô aqui no bagulho de xadrez, tem neve caindo pra caralho aqui, hein. Iiii... Não era assim não, mano, da última vez que a gente chegou, ó. Pior que era, tu vai morrer aí. Por quê? É de tempo que tu vai congelar. Ah é? Xadrez. Então tu tem que dar um checkmate aí enquanto eu tô jogando, né. Só que como a gente jogou em posição diferente... E eu sei jogar xadrez. Eu não lembro o que eu tenho que fazer agora. Ah, tu vai ter que olhar aí. Por enquanto eu tô tranquilo. Eu tenho que achar a última fita, se não me engano. O vídeo cassete joga a fita, né. Ah, é verdade. Tu coloca ela lá no bagulho e ele vai te mostrar uma jogada de xadrez. Que é o checkmate do pastor, conheço de cabeça aí, inclusive. Só que eu não sei como mexer esse boneco aqui. Se sou eu que mexo ou é tu. Ah! Tem um... Uma engrenagem. Tem um bagulho aqui. Sou eu que mexo? Ah, eu tô congelando. Sim, sim. Tu vai morrer. Eu não vou morrer. Tu não achou a fita? Ainda não. Não é difícil de achar. Esses fitas não vão ser uma 기fa, tá? Não é difícil de achar. Eu tenho que ficar em cima dessa mesa, mano. Não! É, mas tá faltando uma. São três. Três. Três fitas? Não, mano. Só uma. Só precisa colocar ela na parada. aqui não dá para girar manivela mano é muito claro de girar essa manivela mas dá para girar assim é muito ruim de apertar não tá ligado não tem nem interação com ela pois é é escolher achar o botão certo na hora do tipo a hitbox ó tem um bagulho aqui acho que ele regula a pressão ele esquenta acho que eu posso sobreviver com isso aqui eu acertei duas acertei a terceira tá eu acertei três paradas aqui vinho não mudou alguma coisa para ti liguei tá funcionando tá eu posso mover agora os bonecos vinho achei que mas eu tô lembra calma é assim não não é assim não fodeu tá errado é vai ter que ver a jogada quase congelando tá faltando alguma coisa para eu girar o agro e aí não achou nada não e não é muito grande aqui para procurar eu só realmente não mas tem certeza que não é um jeito de tu achar o botão certo para apertar é muito escroto eu lembro que eu ficava puxando o mouse para caralho para tentar acertar não 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 tem não tem o porque como dá para fazer interação uma a bolinha cresce na é mas aqui a bolinha não cresce morrendo quase não dá para ver nada agora meu deus e não consegue se aquecer não não é aquele negócio era para só para ligar o xadrez e eu consigo usar as peças peraí peraí consegui conseguiu rápido rápido tentando tá três dois bate foto bate foto bate foto bate foto bate foto calma 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 e se na frente da rainha 1 mexe para quantas casas bispo na diagonal peraí mexe duas casas aí a rainha vai na puta que pariu mexe duas casas na frente da rainha vai que mais aí o bispo vai na diagonal não a peça preta faz o que porque é uma de cada vez ah tá uma de cada vez beleza ah tá uma de cada vez beleza os dois na frente da rainha na real os dois dois peões na frente da não outra no qual é o rei o rei o rei o rei o grandão tá 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 vai aí o bispo do branco mexe na diagonal não velho eu quero saber qual preto eu mexo o preto é a mesma coisa ele repete o mesmo movimento da coisa é o mesmo movimento do peão tá deu errado eu vou morrer beleza bateu foto bate foto aí que é pra gente saber não é bater foto é um vídeo mano pois é bate foto do vídeo quando ele terminar não é que é jeito de apertar o bagulho pior que não é só não preciso girar é só apertar tá morrer esperando aqui aí aqui morreu é beleza eu não vou entrar ainda aqui eu acho que já congela não não vou entrar ainda não é tenta fazer funcionar a parada vai 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 caiu meu bagulho peraí tu bateu foto? aham então foda-se usa foto tá o bagulho é o seguinte calma aí é da esquerda pra direita? é o que tá embaixo são os 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 brancos né sim os brancos são embaixo tá deixa só ligar o xadrez tá da esquerda pra direita da esquerda pra direita da esquerda pra direito primeiro branco o porra desligou um dois três quatro cinco mexe duas casas pra frente tá e o preto faz a mesma coisa? na frente dele na frente dele dá demais dois pra frente um na frente do outro agora é o branco agora é o branco agora é o branco tá ele dá pausa um dois um dois três quatro cinco o seis mexe três casas pra frente tá foi preto aí é um cavalo qual cavalo? da esquerda da esquerda pra direita não calma eu errei da esquerda pra direita o dois que é um peão mexe um pra frente preto dois mexe um pra frente da esquerda pra direita tá funcionou que mais? aí o rei peraí um dois três quatro mexe na diagonal pra direita duas casas tá quer mais? preto aí o cavalo que é um dois mexe fica do lado do lado do último peão que tu mexeu pra direita mas pra direita ou esquerda? pra direita tipo ele fica na frente tá foi 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 aí o rei mexe ele come tá não abri a rainha é a rainha ele come o peão né? só pra frente é acabou foi abri passei beleza tem um livro aqui com símbolos e ai morri tá é onde eu tenho que pisar vinho pra eu passar eu tô procurando qual é a sala nova tu lembra? é nos livros é nos livros ah eu tenho que saber qual é o livro né? sim tu tem que ler tu tem que ler e falar tipo ah vai tanto para o norte ou tanto pra bebê ou papo o primeiro figurinha que eu tenho é um gato só que ao invés de ser o corpo de paletino é um corpo gordinho como é que abre o livro? é como é mano? é que tu pega o livro para interagir então não tô com o livro certo calma nem o livro tá abrindo calma não não ah achei o livro achei ah é a contra capa do livro calma sim é um gatinho um gatinho gordinho oi? um gatinho com um cabeção? não é um gatinho a cabeça é de gatinho mas o corpo é gordinho calma aí é como se fosse um um seio tipo tipo com a parte aberta para baixo aí dois bracinhos e a cabeça de gatinho tá deixa eu achar esse livro aí tem outras figuras também tipo mas cada uma é uma frase né? sim será que é esse aqui? se bem que é do gatinho eu já sei mano pega que é do pinto ah do gatinho eu já sei porque eu consegui pisar aqui no último gatinho gordo pinto é pinto pinto não é um pinto é é um cara que a perna dele é um S aí o tridente e o alienígena primeiro pinto tá é a gente é muito maturo é é aí eu quero levar esse livro só dá pra ler ele aqui será? não precisa levar mano é só ler é que tá muito escuro deixa eu aumentar o brilho do jogo beleza ah tá aqui o brilho é vinhão mudou as figuras puta que pariu calma eu vou morrer até elas voltarem peraí não não vai pra esse que é muito escuro aqui tenta pegar outro pode pegar um que é um gatinho palitinho né um gatinho palitinho com um bracinho pra cima tá tá peguei é o último é uma casa né não o último é o alienígena então não é esse começa com o gatinho magro aí eu pinto com a bandeirinha aquele bagulho que é um forma um S parece um gol o tridente e o alienígena tá eu peguei ele aqui beleza before é começar fist não mas tipo porque tu começa com vários lugares pra começar né sim são 5 lugares tipo diz que tu começa com um pra o west que é esquerda não tem como ser um pois é tá before one start in the west tipo tu começa com um um pra esquerda ah tu deve começar na ponta esquerda ah tu deve começar na ponta esquerda tá deu certo eu tentei muito aqui eu consegui hehehe 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 um e mais um o o o o o o o Amém.